Atenção, pode sair o primeiro gol do Santa Úrsula agora, lá vai Jailson, Jailson está jogando partidaço hoje contra a equipe do Oriente Miúdos está no centro do gol, pode sair o primeiro gol agora de pênalti, lá vai Jailson, andou, vai devagarinho, atenção, partiu, bateu, gol no Santa Úrsula, é o primeiro